Fala pessoal! Show de bola com vocês? Tô passando aqui pra anunciar mais uma novidade pra todo mundo que o meu canal Figurinhas da Bola se encontra também agora no TikTok vocês que já são fãs do meu canal, que já são inscritos no meu canal são fãs do meu trabalho, estão curtindo, estão se inscrevendo que agora é Figurinhas da Bola agora e também está no TikTok vim aqui pedir a vocês também que continuem se inscrevendo, curtindo meus vídeos agora também agora no TikTok dá mais essa força, mais essa moral pra mim tô aí fazendo vários conteúdos como já vim fazendo pro canal do YouTube só que agora também me encontro no TikTok também pra poder expandir esse meu trabalho pra todo mundo Show de bola pessoal! Conto com a ajuda de vocês, conto com o apoio de vocês tamo junto, é nóis!